Segurança é aqui! Oferecimento CCR, é por aqui que você chega lá! E Labete Caminhoneiro, o laboratório número um em exame toxicológico. Álcool e direção, essa mistura perigosa é o tema de hoje do Garonce. E ele foi pra estrada conversar com a turma e fez um teste interessante com os caminhoneiros, né? Pois é, um teste com óculos que simula o embriaguez. Vamos conferir? Vamos ver! Nós estamos aqui no pátio de posto com os caminhoneiros e esses óculos. Eles servem pra mostrar o que acontece com você sob efeito do álcool. E hoje a gente vai pedir aqui o Marcel pra ele colocar os óculos e seguir o caminho simples, né? Na estrada a gente faz muito mais curva do que isso aqui. E no final, uma coisa fácil, que é colocar essa bolinha dentro do cesto. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá! Aí! É moleza! Esse óculos vai simular que você tomou cinco doses de uísque, ok? Vamos lá! Aí! Pode pegar! Aí! Agora é só você seguir. Quantas faces você está vendo aí? Duas! Então, escolhe uma delas e segue. Vamos lá! Tá do meio? Isso! Fazendo a curva no lugar certo. Beleza! Tem que parar antes da faixa, tá bom? E só acertar a bolinha. Vamos facilitar pra você, peraí! Tá muito longe! Vamos colocar a bolinha bem perto aqui, ó. Agora é só acertar dentro do cesto. Vamos lá! Mais uma, mais uma! Agora eu acho que você vai acertar, hein? Ei! Obrigado, Marcelo! O que você sentiu depois das cinco doses, tendo que seguir uma reta e colocar uma bolinha dentro do cesto? Rapaz, muito difícil mesmo. É complicado pra acertar. Mas você vê mesmo como é que é a situação, né? Da pessoa que tá bêbada e ainda mais se tiver que pegar a estrada. Se tiver bebida um pouco. Você acha que tem condições? Você pegar um caminhão desse, com um óculos desse aqui e sair pra estrada? Jamais! Condições nenhuma! Nenhuma! Aí você tá correndo risco de vida você e ainda botando outras famílias em risco. É isso aí, pessoal! O objetivo desse óculos é trazer essa conscientização, mostrar que álcool e direção não combinam. Eles tiram você do seu caminho e acabam com a segurança de todo mundo. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, de nada! E aí, Alex? O que que esse óculos aí... Distorce tudo, né? Vai estar na máquina. Você já se imaginou tendo que conduzir o seu caminhão sentindo isso que você tá sentindo agora com esse óculos? É impressionante. É muita falta de responsabilidade em usar a bebida autórica. É isso aí, pessoal da estrada. Vamos fazer como a maioria dos caminhoneiros do Brasil e deixar a bebida só pro momento da diversão. Porque na hora do trabalho, a segurança é você. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado participar com a gente dessa experiência com o simulador dos efeitos do álcool para o condutor. Eu acho que isso daqui é importante pra que a gente entenda o efeito que o álcool tem sobre a nossa capacidade, sobre a nossa percepção. Muito obrigado por vocês terem aceitado aí esse desafio de participar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E, gente, não termina por aqui. Porque segurança se faz todo dia, toda hora. E a gente continua nas redes sociais. Até o nosso próximo programa. Olha, essa tecnologia aí é super interessante. O Garonci também fez esse teste com a gente lá na redação, né, Ju? O bar está de um alerta. Ah, eu lembro. E o vídeo completo feito na redação, você confere no canal do YouTube do Brasil Caminhoneiro. Segurança é aqui. Oferecimento CCR. É por aqui que você chega lá. E Labete Caminhoneiro. O laboratório número um em exame toxicológico. Salve, salve, pessoal! Para acompanhar todas as novidades do nosso canal, é só se inscrever e ativar esse sininho. Aí, toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. Curta os vídeos, clica aí nesse joinha embaixo e você ajuda a gente. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.